7.000? Mas 7.000 é muito! 7.000 de verdade, é isso mesmo? É isso mesmo? 7.000? Não, 7.000 não pode ser, né? 7.000 de verdade? Mas aí é muito, né? 7.000? É, mas parece que é mesmo, então. 7.000 de verdade E o mais impressionante é que ele conseguiu todo o Elixir Negro, não sobrou praticamente nada, então vamos ver esse replay, vamos ver que estratégia que ele usou, mas gente, diga nos comentários qual foi a maior quantidade de Elixir Negro que vocês já encontraram em apenas uma vila, vamos ver se alguém encontrou mais de 7.000, porque eu acho bem difícil, eu nunca vi mais de 7.000 serem encontrados, então é isso, bora ver esse replay. E agora estamos aqui na vila que foi atacada, foi o ataque do Bidoya que atacou um CV10, é impressionante, olha a quantidade, olha a quantidade de recursos que tem aqui, 520.000 de ouro, 684.000 de Elixir, e olha isso, olha isso impressionante, mano. 7.000 de Elixir Negro, então bora ver esse ataque. E olha, parece que tem duas toys de inferno em construção, 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 duas toys de inferno em construção. E aqui se expandem a estratégia que ele estava usando, olha, 99 goblins, 21 gigantes, 8 quebra-muros, as tropas do castelo, a rainha arqueira no nível 31, 3 feitiço de cura, 1 de salto e 4 de terremoto. Então bora começar, vamos ver o replay. Então é isso, eu vou apertar o play aqui, começou, começou, não tem mais volta, não tem mais volta, começou, e agora ele começou soltando 4 feitiços e terremoto pra acabar com esse compartimento, não sobrou nenhum muro. E bom, agora ele começa soltando todas as tropas, um monte de gigantes destruindo aquela torre inferno em construção, aí ficou muito fácil, ele já começa avançando com os gigantes, muito gigantes, como eu já disse, são 21 eu acho. Se eu estou me lembrando bem, são 21, eu acho. E aí ele continua, ele colocou um feitiço de cura pra ajudar os gigantes a não serem destruídos por causa da torre do mago. Bomba gigante, cuidado goblins, cuidado, e agora ele chegou perto do depósito, ele consegue boa parte desses recursos, mas ainda sobraram 3 mil, mais ou menos 3 mil sobraram. Então, ele vai ter que destruir os coletores também, os gigantes estão avançando, a Rinha Arqueira tá conseguindo fazer muito dano, e agora os goblins conseguiram acabar com essa broca de Elixir Negro, então, somente faltam 1.350. Agora temos 36%, aqui está a outra broca, vamos ver como que ele vai fazer pras tropas chegarem aqui. Temos alguns gigantes, só que essa bomba gigante acabou com eles, acabou com eles com certeza, 42%. Temos alguns goblins chegando, a Tesla tá fazendo muito dano, mas parece que são muito fortes, conseguiram acabar com a broca. E é isso galera, nem precisou usar outro feitiço de salto, a Rinha Arqueira foi destruída e acabou. E agora vocês podem ver o resultado final, o Bidoya conseguiu aí 449 mil de ouro, muito ouro, muito ouro mesmo, 269 mil de Elixir. E olha isso, olha isso, 7.090 de Elixir Negro, e eu tava errado né, ele conseguiu tudo que tinha nessa vila, sobrou 0, sobrou nada, então ele conseguiu tudo, ótimo ataque, impressionante, de verdade, muito bom ataque do Bidoya. Então é isso galera, eu queria mostrar pra vocês esse ataque que não se vê todo dia né, eu acho que eu nunca vi mais do que isso, 7.000 é muito, muito mesmo. Então, deixa eu voltar pra minha vila. E bom galera, agora eu já tô de volta aqui na minha vila, hoje eu queria mostrar esse ataque que eu achei impressionante, e bom, agora sim o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Então galera, é isso, muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima, falou! Tchau!